Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou trazendo para vocês umas raspadinhas de Feliz Natal, né pessoal? Umas raspadinhas grandes e para raspar elas, nada melhor do que uma moeda muito especial. Trouxe essa moeda de prata de Dom João II, rei de Portugal, do ano de 1995. Ok pessoal, moeda de prata muito grande, moeda bonita. Dá para ver, República Portuguesa, mil escudos, ok pessoal? Então vamos às raspadinhas, como eu disse, são raspadinhas enormes e consistem em três jogos. O primeiro jogo é você, esse é o segundo na verdade, eu começo sempre pelo segundo. Se você encontrar três quantias iguais aqui, você ganha essa quantia. Começamos com dois mil, um vinte, olha mais um dez, outro dez, quem sabe tem outro dez aqui. Outro dez, pessoal, olha. Pessoal, começamos bem as nossas raspadinhas, com dez euros. Agora vamos raspar aqui, pessoal, são os pinheiros. Consiste a gente encontrar aqui, os pinheiros aqui, né pessoal? Não dá para ver. Assim. Encontrando cinco pinheirinhos já é cinco euros. Seis já é dez euros. Vamos começar aqui. Já encontramos o nosso primeiro pinheiro. Olha pessoal, começamos bem. Dois pinheiros já. Um e dois, dois pinheiros. Terceiro. Não. Quarto. 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 Pessoal, nós já estamos bem encaminhados aqui. Já tiramos quatro pinheiros. Não é possível que nesse restante número aqui não vamos encontrar um pinheiro aqui. Vamos ver aqui, vamos raspar os dez. Só lembrando, pessoal, que nós já encontramos um prêmio aqui de dez euros, né pessoal? Já está bom. Já salvamos as raspadinhas. Quatorze. Não. Quinze. Também não. Vamos aproveitar e já raspar o vinte e um que está aqui. Também não. É pessoal. Só o início é que foi bom. Um laço. Também não. O dezoito aqui. Também não. Vamos raspar o vinte e três já. Também não. O dezessete. Também não. O dezesseis. Ó pessoal. Outro pinheiro. O vinte e quatro. Não. Pessoal, mas se eu não me engano, acho que aqui nós já tivemos os cinco pinheiros aqui, viu pessoal? Temos um aqui no... Temos um aqui no dezesseis. Um. Temos outro aqui. No sete. Não sei se vai dar para ver bem. No sete temos outro. Temos outro aqui. Epa, está fugindo. Aqui. No quatro. E... É pessoal. Essa já é por enquanto já... Rendeu quinze euros. Vamos raspar aqui pessoal. O jogo três. Que consiste a gente achar o símbolo do Natal. Que é um cometa. E ver se a gente encontra ele aqui também. Não. Também não. Também não. Também não. E... Aí pessoal. Aí está o cometa. Pessoal, nessa nós fomos bem pessoal. Acho que deu vinte euros aqui. Aí é cinco euros no cometa. Né? No outro jogo aqui nós encontramos três dez. Dez, dez, dez. Fez quinze. E aqui. Essa aqui pessoal. Nós encontramos aqui ó. Para começo. Dois. Dois pinheiros. Mais no número um, no dois. No quatro. Mais outro faz três. Encontramos mais outro pinheiro aqui no número sete. E mais outro pinheiro aqui no número dezesseis. Ok pessoal? Então tá bom pessoal. Vinte euros. Tiramos nessa. Isso é o super pé de meia pessoal. Aliás, Feliz Natal. Vamos para a segunda cartela. Tiramos dez mil. Dez mil. E... Ih, Ih, Ih. Não pessoal. Deu. Assustei aqui agora viu. Dez mil, dez mil. E o outro é cem mil pessoal. E aí pessoal. Gelei. Agora gelei. Gelei. O outro deve ser cem mil também. Pronto. Pessoal. Quando eu tirei ali ó. Deu ó. Dez mil, dez mil. Depois só veio o tanto de zero ali. E um na frente. Pensei que era dez mil de novo. Falei. Opa. É hoje que eu tiro meu. Meu pé da lama. Hoje que eu. Tiro a jégua. Bora raspar aqui né pessoal. Vamos ver se a gente consegue pôr melhor. Agora os pinheiros. Um. Dois. Nada. Os seis. Temos aqui um pinheiro. Os sete não. Lembrando também pessoal. Que se a gente achasse um. Um símbolo aqui. A estrela. Não é ganha de imediato. 150 euros pessoal. Não. Não. Também não. Olha. Segundo pinheiro. Terceiro pinheiro. Terceiro. Vamos pro número quinze. Vamos pro número vinte e um. Vem pinheiro. Vem pinheiro. Vem pinheiro. Chama o pinheiro. Número vinte nada. Número dezenove. E o vinte e quatro. Também não. O vinte e três. Também não. É pessoal. Dezessete. O dezesseis. O dezessete. E o vinte e dois. Pronto pessoal. Essa. Por enquanto. Não deu. Vamos raspar aqui. Os prêmios. Raspar lá. Os nossos símbolos. Né pessoal. Vem pessoal. Raspado o nosso símbolo. Temos um trompete. Um cartão. Um sete. E tal. Um laço. Vamos ao símbolo do jogo. Ok. Quem sabe. E o símbolo do jogo é. Não deu pessoal. Essa. Lâmpada. Não temos lâmpada. Não temos prêmio. Ok pessoal. É isso. Duas. Tiramos prêmio de uma. Vamos aqui para. Nossa terceiro jogo. Vamos raspar aqui. As quantias. Tiramos quinze. Cento cinco. Não dá para apagar o zero aqui não. Ficar quinto também. Já era bom né pessoal. Ó. Temos mais quinze. Aqui já temos zero. Não é. É dez. Aqui. Temos o que. O que. O que. O que. Temos mais dez. Não é. Também. E por último. Vamos ter. Cento e cinquenta pessoal. Tá ali já. Nem cento e cinquenta não é. Quinhentos. Então. Essa não deu né pessoal. Vamos fazer o contrário. Vamos raspar essa aqui. O jogo três. Vamos raspar o símbolo do jogo. E vamos ver se a gente tem um igual. Não. Também não. Também não. E. Também não né pessoal. É. Temos o biscoito. Temos o biscoito. Biscoito. Temos um biscoito. Vamos ali pessoal. Raspar as estrelas. Né. Não tem. Símbolo igual. Pronto. Nada. Agora vamos raspar aqui os pinheiros. A gente tem pinheiros. Vamos raspar um e o dois. Um tem um pinheirinho. O dois não. Vamos por o três. O três não. Quatro. Quatro. Tem um pinheiro pessoal. Cinco. Seis. E o sete. O oito e o nove. Sete. O oito. E o nove. Não. Não né pessoal. Um quinze. Quinze. Quatorze e o treze. Vamos embora. Vamos pegar aqui o bala já também. Não. Também não. Eipa. Também não. Agora o doze. O dez. O onze. Vamos encontrar dez. O onze. E o doze. Não. Mas para logo esse cinco. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Vinte e dois. E vinte e três. Pessoal. E eu que sou meio guiado. Pessoal. Eu gosto de. E se a. Uma zevinha. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Agora vamos para frente aqui. Temos ainda quatro números pessoal. Vinte. Dezenove. Vinte e vinte e vinte e vinte e quatro. Agora seguir a linha aqui. Dezenove. Vinte e um. E o vinte e quatro por último. É pessoal. Nessa também. Não deu nada. Não podemos ver. Nada. Nada. Pronto. Nós vamos para a última. Compramos quatro. Vamos começar aqui pelo jogo dois. Não. Vamos começar pelo jogo um. Então raspar ali um e o dois. Em cima. Se essa raspadinha é grande. Muito grande. Terminando o vídeo. Vou tentar focar. Nada né. Um e o três. Um e o três. Um e o quatro. Um e o cinco. Um e também não. Um e o seis. Um e o sete. Um e o oito. Um e o nove. Vamos abrir na janela da esperança. Aqui nas portas da esperança. Janela da esperança. Temos aqui, então, o nosso primeiro pinheiro. Quinze. Vamos raspar o quinze. Temos um patins. Nada. Aqui temos um cachecol. Um e o 21. Temos um laço. O 19. O 20. Temos um pinheiro no 20. E no 24 também não temos nada. Só uma meia. Vamos agora por. Dez, onze, doze. Pessoal. Já pula logo para o outro. Já. Já é a pressa. É pessoal. Acho que achamos só dois. Isso aqui. Seria praticamente impossível ter três pinheiras. Assim né. Mas vamos. Seu nada ó. Um já deu. Dezesseis. Não. Ou vinte e dois. Não. E o 23. Outro pinheiro. Se não me engano. Nós paramos nos quatro. Pessoal. Né. Se não me engano. Um, dois, três. E quatro. Foi só isso mesmo pessoal. Quatro. Quatro pinheiros. É isso. Um, dois, três. Quatro. É. Foi isso mesmo pessoal. Depois a gente confere direitinho. Mas é só quatro mesmo. Tá aqui ó. Conferido. Temos aqui um. Dois. Tá aqui. Dois. Do outro lado aqui tem três. Aqui em cima não tem. E aqui também. Aqui temos um. Quatro. E só. É isso aí pessoal. Então bora. Bora aqui pro jogo dois. Consiste em a gente achar aquelas quantias iguais né pessoal. Temos aqui uns cinco euros. Temos aqui uns cem. Temos aqui outro cinco euros. Esse daqui é cinco. Tá bom. Vamos aqui. Aqui já não. Aqui já não é. Aqui já é zero. Morte zero. Quem sabe tem uns cinco euros aqui também. Não tem já muito zero. É quinhentos euros. Epa. Podia ser. Ia ser pelo menos cinco euros pra compensar. E é quinze euros pessoal. Mas quinhentos não resolve. Vamos aqui agora pro jogo três. Ver se a gente tem alguma sorte aqui né. Temos aqui. Já raspando aqui assim. Ver todos os símbolos. Temos cinco. 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 Pessoal. Já raspamos ali a área. Temos ali uma lâmpada. Um cometa. Um urso. Um coração. E um trompete. Trompete. E temos uma letra que é a letra B. E temos ali do lado pessoal. Não sei se dá pra ver. Uma letra F. Que significa o quê? Que significa que não temos prêmio pessoal. Pra termos prêmio tem que ter letras iguais. Ok. Mas vamos raspar ali pra ter certeza. Que o símbolo do jogo. Que dá pra ver que não temos prêmio. Ok. Porque quando temos prêmio. As letras geralmente são iguais. A não ser que seja prêmio grande. Que dá letras diferentes. Então pessoal. Ficamos aqui só com a nossa primeira. Né. Que dá pra ver aqui. Que tivemos aqui. Dez. 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 Depois tivemos aqui. Os cinco pinheiros. Mais cinco euros. Olha lá. No um. No dois. No quatro. No sete. E depois cá embaixo. Cadê? 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 Aqui. No dezesseis. Né. Temos aqui. Mais cinco euros. E aqui embaixo. Tivemos um cometa. E mais um cometa com cinco euros. E como eu disse pra vocês. Ali tá uma letra B. Deixa eu localizar outra aqui. Deixa eu raspar direito. Que a gente vai achar. E ver se a gente consegue achar a outra letra B. Se não tiver aqui. Ela tá perdida por aí pessoal. Pronto. Nessa não tá aqui. Mas a gente. A gente encontra essa letra B. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né. O vídeo foi um pouco longo. Mas valeu a pena. Tá aí. Vinte euros. Tá aqui. A nossa moeda da sorte de hoje. É. Dom João II. Rei de Portugal. Em prata. Pessoal. Essa moeda é pesada. E é em prata. Viu pessoal. Bonita moeda. Tá aí. Mil escudos. República portuguesa. Ok pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deu seu joinha. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E boa sorte a todos. E até o próximo vídeo.